Música As empresas de aplicativos de entrega no Estado podem ser obrigadas a instalarem pontos de apoio para os entregadores O projeto de lei do deputado Guilherme Della Arolli teve parecer favorável aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e agora segue para análise no plenário A proposta foi amplamente discutida pelos parlamentares especialmente no âmbito das sanções que serão aplicadas às empresas que descumprirem a norma e sobre quem vai incindir essa multa já que muitos entregadores trabalham para mais de um aplicativo De acordo com o autor da proposta, a ideia é fazer com que a lei seja cumprida de fato e possa dar o mínimo de dignidade aos entregadores como um ambiente com água e banheiro, por exemplo Graças a Deus a gente conseguiu aprovar aqui na CCJ e agora eu vou pedir urgência no plenário para que a gente possa adiantar É uma classe que tanto sofre, totalmente massacrada pelos grandes, pelos poderosos como o iFood e os demais que arrecadam cifras milionárias e repassam tão pouco para os nossos entregadores Então eu acho que o ponto de apoio vai dar um pouco mais de dignidade para essa classe que tanto sofreu e tanto sofre O projeto do deputado Carlos Mink, que trata da remoção de amianto de forma pioneira no país também recebeu parecer favorável da CCJ para a criação do programa estadual de desamiantagem nas instalações públicas e privadas de uso público no Estado Segundo o Mink, essa é uma medida importante e que vem sendo discutida, inclusive, a nível federal O primeiro projeto do Brasil, a gente vai ter uma audiência pública mês que vem com o Ministério Público do Trabalho, Fundacentro, Ministério da Saúde Já falei com a ministra Nísia, que é uma conhecedora do assunto Então a gente está dando um outro passo retirar da onde ele existe, mas com toda a segurança Por exemplo, se essa parede aqui tiver amianto, ela está ali, ninguém se contamina Mas se alguém for lixar para pintar depois, essa poeira inalada é que produz essas doenças Então ela não pode ficar eternamente aqui, mas isso é um processo mais lento, é um passivo Outro projeto muito elogiado e aprovado por unanimidade pelos deputados É o que cria o programa de acompanhamento especializado de pessoas com deficiência nas escolas públicas do Estado De autoria do deputado Vinícius Cozolino, a proposta tem o objetivo de garantir o acesso e a permanência dessas pessoas na rede pública de ensino, bem como a sua inclusão educacional Ao todo, a CCJ aprovou mais de 40 projetos, incluindo pareceres em bloco de textos prejudicados e inconstitucionais O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, destacou a importância da celeridade dos projetos e também da segurança jurídica que vem sendo adotada pela CCJ O parlamentar também destacou que a próxima reunião vai tratar especificamente de projetos relacionados à segurança nas escolas e também da segurança pública no Estado como um todo Essa superação dos projetos tem reduzido o volume de PLs tramitando simultaneamente na casa porque a gente está saneando com a maior velocidade possível e permitindo que os projetos possam ser encaminhados a plenário já saneados nas comissões. Isso otimiza o tempo e otimiza e dá mais valor às discussões. Serão republicadas para a próxima quarta-feira uma reunião extraordinária versando sobre pautas relacionadas, PLs relacionadas à segurança no ambiente escolar e também uma extraordinária com projetos que tenham por objeto de discussão a segurança pública como um todo É uma tentativa de colaboração da Assembleia Legislativa nesse processo do Rio de Janeiro de enfrentamento ao crime organizado e tenho convicção que as leis aqui aprovadas vão contribuir para melhorar a atividade policial, melhorar as carreiras das polícias, o servidor público da segurança na ponta e permitir com que o Rio de Janeiro enfrente com mais força, com mais energia o crime organizado e tenho convicção que o Rio de Janeiro vai superar esse momento Música Música